Agora o judiciário decide quem é deputado e quem não é deputado. O voto do cidadão que vale e o voto do cidadão que não vale. O Ministério Público foi contra a condenação, a cassação do registro de Deltan Dallagnol e ainda assim, por unanimidade, o TSE decidiu inventar uma nova jurisprudência para caçar um parlamentar. Este parlamento precisa reagir às arbitrariedades do poder judiciário. Deputado Kim Cataguilha, eu prefiro entender que o senhor não tenha lido o projeto porque o que o senhor fala não é verdade. Se vossa excelência, apesar de ter lido o texto, não tem conhecimento jurídico em relação ao que significa o direito de preferência ou não significa o direito de preferência. Mas isso não significa que eu não lia o texto. Isso eu não aceito. Vossa excelência pode ter lido e pode não ter entendido por não ter formação jurídica. Deputado Kim, quando o deputado vai à tribuna, tem vossa excelência um minuto. Obrigado, senhor presidente. Eu quero demonstrar aqui a minha mais absoluta indignação com a decisão absolutamente ilegal e arbitrária que caçou o registro do deputado Deltan Dallagnol. Um desrespeito a centenas de milhares de paranaenses que votaram, que elegeram democraticamente, foram contra o parecer da primeira instância, foram contra o parecer da segunda instância, foram contra o parecer do próprio órgão acusador. O Ministério Público foi contra a condenação, a caçação do registro de Deltan Dallagnol e ainda assim, por unanimidade, o TSE decidiu inventar uma nova jurisprudência para caçar um parlamentar. Mentiram dizendo que ele saiu do Ministério Público quando estava respondendo a processo administrativo disciplinar. Ele não estava e o próprio Conselho Nacional do Ministério Público retrata isso e confirma isso em documento. Este parlamento precisa reagir às arbitrariedades do Poder Judiciário sob pena mais uma vez. Eu já discursei sobre isso aqui ontem. Sob pena de ficar de cócoras. Agora o Judiciário decide quem é deputado e quem não é deputado. O voto do cidadão que vale e o voto do cidadão que não vale. Este parlamento está se apequenando. Se nós não respondermos a tempo, será tarde demais. E como já dizia o nosso grande mestre, que tem foto estampada nessa casa, a pior ditadura é a do Judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Sr. Presidente, essa votação, independentemente do posicionamento do parlamentar em relação à privatização ou não dos Correios, independente do posicionamento do parlamentar em relação ao serviço dos Correios, aos quais eu tenho muitas críticas, e eu me lembro de obstruir com sucesso este projeto quando eu era membro da comissão da CETASP, de trabalho, administração e serviço público, e agora este projeto tem sido trazido a plenário. E veja só o que nós estamos votando aqui. Criar uma reserva de mercado para obrigar a administração, direta e indireta, a sempre contratar os Correios, mesmo quando os Correios não oferecerem o melhor serviço e nem o menor preço. Ou seja, o Estado tem tanta consciência de que os Correios não funcionam, que ele mesmo voluntariamente não escolhe os serviços dos Correios administrados por ele mesmo. Tanto que a gente precisa votar uma lei para obrigar o Estado a contratar uma empresa que é administrada pelo próprio Estado. Se o serviço é bom, ninguém precisa ser obrigado a contratar. Contrata voluntariamente. É o que entrega mais rápido e é o mais barato, vai ganhar a licitação. Se não ganha a licitação, é porque não está entregando no tempo e no preço desejado. Não, mas aí vai dar sustentabilidade para a empresa, aí a empresa vai ter lucro. Mas aí é muito fácil ter lucro. Então vamos obrigar a administração pública a só comprar copo d'água de uma empresa. Essa empresa nunca vai quebrar. Então vamos obrigar a administração pública federal a contratar sempre o serviço da empreiteira Odebrecht também. Deputado Kim Cataguilha, eu prefiro entender que o senhor não tenha lido o projeto porque o que o senhor fala não é verdade. O projeto aqui fala, os órgãos públicos federais da administração direta e as entidades da administração indireta federal devem, preferencialmente, aqui em nenhum momento trabalha a palavra da obrigatoriedade. Em nenhum momento se fala isso. E tem uma diferença muito grande entre preferencialmente e obrigatório. Isso não é reserva de mercado. Ninguém está obrigando. Com todo respeito à vossa excelência. E agora, falando sinceramente. Vossa excelência entende o conceito jurídico de preferência no Código Civil? O conceito de preferência no Código Civil é oferecer inicialmente a determinado comprador e caso aquele comprador ou aquele fornecedor não queira daí passar para outro. Como tratamos de direito público e não de direito privado, tudo que está previsto na legislação é o limite de atuação do poder público. Ou seja, tudo aquilo que não é permitido é proibido. Ao contrário do direito privado, que tudo aquilo que não é proibido é permitido. A partir do momento que um dispositivo legal prevê a seguinte expressão devem, preferencialmente, deve, ele cria uma obrigação para o poder público, preferencialmente, ele faz remissão ao conceito de preferência do Código Civil. E, portanto, sim, é reserva de mercado e é monopólio. Eu compreendo se vossa excelência, apesar de ter lido o texto, não tem conhecimento jurídico em relação ao que significa o direito de preferência ou não significa o direito de preferência. Mas isso não significa que eu não li o texto, e isso eu não aceito. Vossa excelência pode ter lido e pode não ter entendido por não ter formação jurídica. Mas o que está previsto no texto da lei é o direito de preferência previsto no Código Civil que, sim, cria reserva de mercado, porque é da mesma maneira, num leilão ou numa alienação fiduciária, quando eu perco o meu bem, eu tenho a preferência de obtê-lo e só daí o Estado pode oferecê-lo para outros adquirentes. Isso é reserva de mercado, deputado. Deputado Kim, eu não tenho formação jurídica, mas é uma coisa que eu aprendi na escola, é saber diferenciar o que é preferencial do que é obrigatório. É bastante diferente e vejo isso aqui muito claro. E vou continuar defendendo a tese que eu prefiro entender que o senhor não tenha lido o texto. Não se trata de uma discussão sobre a qualidade do serviço dos Correios, sobre seus trabalhadores, nem nada do tipo. A discussão é a seguinte. Quando uma empresa pública, quando o poder público vai fazer a contratação de um serviço que é prestado pelos Correios, ele dará preferência aos Correios ou não dará preferência aos Correios? Na minha avaliação, a questão é muito simples. Deve vigorar o interesse público. Qual é a melhor empresa para prestar esse serviço? No caso, é os Correios? Muito bem, vamos contratar os Correios. Não são os Correios? Não vamos contratar os Correios. É uma questão de razoabilidade. Não é uma questão de, olha, vamos proibir a contratação do Correio, olha, vamos dizer que o serviço do Correio é ruim, olha, vamos... Apesar de eu ter várias críticas ao serviço dos Correios, defender sua privatização, achar que o modelo é extremamente inchado, é uma empresa que, né, disse que estatal protege os trabalhadores, mas é uma empresa que tem greve todo ano, que os próprios trabalhadores estão insatisfeitos com as suas condições de trabalho e por aí vai. Mas, independentemente disso, o poder público vai contratar uma empresa, ele deve levar em consideração qualquer empresa que vai entregar o melhor serviço. o serviço mais barato, o serviço que é melhor pro usuário do serviço público, pro indivíduo, pro cidadão, e não da preferência pra empresa A ou pra empresa B. Podia, pode... Nesse caso, a preferência que está sendo discutida é pros Correios, mas poderia ser uma preferência pra qualquer outra empresa, poderia ser uma preferência pra qualquer outra instituição. Mas não cabe esse tipo de coisa, porque não cabe você privilegiar em detrimento do interesse público uma empresa ou outra, pública ou privada, de capital aberto ou de capital fechado, de economia mista, ou o que quer que seja. Trata-se de eu, poder público, devo contratar aquilo que for mais barato e aquilo que tiver a melhor qualidade pro meu cidadão final, pro sujeito que eu atendo, pro pagador de impostos. É disso que se trata a questão. Por que dar preferência a uma empresa e não analisar de maneira isonômica, e não analisar de maneira igualitária todas as empresas, pra saber qual é aquela que vai prestar o melhor serviço ao menor custo? Por que a preferência por uma empresa? Pra mim, é simplesmente uma pauta corporativista, pra mim é simplesmente a defesa de uma reserva de mercado que não faz o menor sentido do ponto de vista do interesse público. Obrigado, presidente. Teve também aprovação mais cedo do projeto de lei 6.385 de 2016, que obriga o poder público a dar preferência aos correios em serviços postais prestados aos órgãos públicos federais da administração direta e indireta. Nós conversamos com o relator, aliás, o relator não, o autor dessa proposta, o deputado André Figueiredo, do PDT, do Estado do Ceará. Você acompanha conosco, portanto, o que ele diz sobre essa proposta. Na discussão da votação desse projeto, que conseguimos aprovar no plenário da casa, infelizmente tivemos que nos deparar com algo que está virando rotina nas redes sociais, que são as fake news, e começamos a constatar que agora existem orientações fake, justamente com tentativa de burlar a compreensão daqueles que nos assistem na TV Câmara. Dizer que a administração pública iria ser forçada, irá ser forçada, a contratar os correios obrigatoriamente, mesmo com os preços maiores, é um inverdade, isso não está de forma alguma no projeto. Dizer que é o consumidor que vai pagar a conta, é um absurdo, porque a administração pública é quem contrata. Esse projeto, ele visa duas coisas, basicamente, fazer com que os correios possam exercer as suas atribuições, que são muito bem realizadas há mais de três séculos, e, consequentemente, chegar aos rincões do nosso Brasil, a todos os estados, ao interior do meu Ceará, ao estado do Amapá, do meu querido relator da matéria, deputado Dorinaldo Malafaia. Os correios chegam onde as empresas privadas não querem chegar porque não dá lucro. Então, por isso que esse projeto é imprescindível, para que possa dar à administração pública a condição de contratar, através de um processo de consulta, preferencialmente os correios. Mas esse preferencialmente, ele leva justamente à perspectiva de que os correios têm que apresentar condições de preço, de prazo e de qualidade semelhantes aos seus concorrentes. Não pode ser maior o preço e nem pior a qualidade. É por isso que esse projeto, ele é extremamente meritório, está na casa desde 2016, e nós estamos aqui trabalhando, efetivamente, para que o Senado possa ratificar essa aprovação, e, consequentemente, nós darmos aos correios a condição que eles merecem. Aos quase 100 mil trabalhadores e trabalhadoras dos correios, as condições de ter uma empresa saudável e continuar prestando um grande serviço para o Brasil. Aliás, esse projeto, um dos objetivos dele é manter a empresa saudável financeiramente. Conversando com o deputado Kim, que foi contrário a essa proposta durante a análise aqui no plenário, ele disse que existem outras formas de subsidiar as empresas a chegarem no interior, que é uma das razões, não é? Bem, essas formas nunca foram encontradas e, diga-se passagem, nós não estamos querendo fazer com que os correios sejam contratados apenas para saudar, torná-la uma empresa solvente, de forma alguma. Os correios têm todas as condições de ser uma das empresas, uma das grandes empresas. O problema é que os últimos anos foram, digamos assim, dedicados ao sucateamento dos correios. Nós tivemos aí a qualidade piorando justamente para depreciar ainda mais o preço, nós termos aí os correios cada vez mais fragilizados, é tanto que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de privatização, mas felizmente o Senado segurou e agora o governo atual já descartou por completo a presença dos correios no programa de privatização. Então o que nós queremos é que com esse projeto nós possamos dar cada vez mais força para que os correios possam continuar, como eu já disse, prestando esse grande serviço à população brasileira. Nosso colega Caio da Canxi também ouviu o deputado Kim Kataguiri, que é do União Brasil e do Estado de São Paulo, que teve um posicionamento contrário a esse projeto. A gente vai trazer para você para que você possa entender também os posicionamentos dele. Bom, é ruim dar preferência para qualquer empresa na contratação do poder público, porque quando o poder público contrata, ele tem que contratar a empresa que é mais eficiente, que tem o menor preço e a melhor qualidade para você, usuário de serviço público, para você, pagador de imposto. Não faz o menor sentido dar direito de preferência, que é uma figura prevista no nosso Código Civil, que é o seguinte, primeiro você consulta aquela empresa. Se houver uma negativa, aí você analisa as outras ofertas. E disso que se trata o direito de preferência. Então não há por que dar aos correios ou qualquer outra empresa a preferência em qualquer licitação, em qualquer decisão ou contratação do poder público, porque o poder público tem que levar em consideração o interesse público. e o interesse público independe de preferência de qualquer empresa. Um dos argumentos do governo contra a privatização dos correios no passado e em defesa desse projeto agora é o subsídio. Garantir que a empresa que o serviço chegue a uma pequena cidade do interior que não sustentaria o serviço por si só. Como resolver essa questão? Não existe o risco dos municípios mais pobres ficarem desatendidos, porque você pode fazer uma concessão, você pode conceder o serviço que hoje é público estatal para uma iniciativa privada no modelo filé com osso que já acontece com rodovias, com ferrovias, com portos e com aeroportos. Como é que funciona esse modelo? Nesse modelo, a empresa privada é obrigada a operar nas cidades que dão prejuízo para operar também nas cidades que dão mais lucro. Ou seja, ela compensa o prejuízo das cidades menores, que ela presta um serviço por causa de uma questão social, uma exigência do Estado de uma questão social, mas obtém lucro porque opera nas cidades mais lucrativas. Então, é perfeitamente possível fazer a prestação desse serviço com a iniciativa privada a um preço menor, com mais eficiência, com mais qualidade, com a legislação que nós temos hoje.